Música Ei galerinha do canal, finalzinho de tarde, chegou a hora de cuidar um pouco da nossa horta Hoje nós vamos de plantio, hoje vou estar semeando a semente do alho poró Esse alho aqui que é uma delícia, ele dá um sabor muito especial aos nossos pratos Hoje vou estar mostrando como germinar a semente E vou estar transplantando algumas mudas que eu já tinha feito, já está germinada aqui no nosso quintal Olha ali eu já tenho algumas mudinhas já germinadas Você pode notar que elas nascem bem, germinaram todas Tem algumas mudinhas de alface aqui É desse pé de alface que eu deixei para tirar a semente Caiu alguma semente aqui e acabou nascendo E para germinar a semente não tem muito segredo Vocês vão escolher uma terra bem aerada, bem fofinha Tem facilidade para a raiz penetrar E para o escoamento da água, para a drenagem da água Escolho um vaso com furos embaixo para a drenagem Para germinar a semente eu não preciso colocar adubação Estou usando mesmo a terra Essa terra aqui é uma terra rica em matéria orgânica Ela é enriquecida com restos de folhas, material que eu coloco ali na composteira Depois eu acrescento a terra Então já é uma terra que tem bastante nutrientes Então a nossa terra está preparada aqui para receber a semente Agora nós vamos abrir a semente do alho poró Olha aí, a semente dele é essa sementinha preta Olha que legal Eu não vou semear muito porque eu já tenho bastante aqui Eu não tenho local para plantar Vou semear só essas aqui mesmo É só jogar em cima da terra mesmo Depois você vai cobrir com um pouquinho de terra Não precisa afundar muito a semente Ela vem bastante semente Tem bastante semente ainda Agora é só regar Deixar no local que pegue sol Pelo menos 3 horas de sol Aí de 6 a 12 dias Elas vão germinar Aí quando ela estiver nesse tamanho aqui Mais ou menos uns 15 centímetros Já está na hora de nós transplantar isso para o local definitivo Eu vou estar transplantando essas moldas para esse vaso aqui Vou estar usando como adubo esterco de vaca É o mais fácil de eu encontrar Isso é um esterco bem curtido Colocando um balde de esterco Nesse vaso Está misturando a terra Aí galerinha Eu usei o esterco Aqui no meu vaso Que é o adubo mais fácil de eu encontrar aqui na minha região Mas você pode estar usando também adubo de composteira Humus de minhoca Qualquer adubo aí de sua preferência Eu estou utilizando aqui esse vaso grande Que é bastante muda Só que você pode plantar ele em vasinhos pequenos Até em uma garrafa pet que ele vai produzir Agora o vaso está pronto É só nós arrancar as nossas mudas Olha já tem bastante raiz Agora nós vamos fazer um buraquinho Estar colocando as mudinhas Aqui eu vou deixar um espaçamento aqui De mais ou menos uns 15 centímetros Uma da outra Como o meu espaço é um espaço pequeno E eu tenho bastante muda Mas se você tiver um espaço maior Você pode estar deixando um espaço maior também Esse é um alho que fica bem grande Ele fica de 40 a 50 centímetros de altura Com as folhas bem largas Aí galerinha Já transplantamos as nossas mudas Ainda sobrou bastante muda Só que eu vou estar plantando em outros vasos Agora é só regar Deixar no local que pegue pelo menos 3 horas de sol E daqui a uns 120 dias Você vai estar colhendo alho porói no seu quintal Você que nunca experimentou esse alho Pode plantar que ele é uma delícia esse alho Deixa os pratos muito mais gostosos E aí Amém. 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 Então é isso aí, foi mais um vídeo aqui do canal. Você que gosta desse tipo de vídeo, quiser receber mais vídeos como esse, é só inscrever aí no canal e ativar o sininho. Fica a todos com Deus e até um próximo vídeo.